A UFSM está com as inscrições abertas para a seleção do edital de ingresso e reingresso dos cursos de graduação presenciais. São 662 vagas para transferências, reingresso e para portadores de diploma de ensino superior, que são distribuídas em 42 cursos de graduação presenciais nos campos de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Santa Maria. As inscrições seguem até o dia 5 de março. Acesse o edital em ufsm.br barra prograde.